É dizer que eu tive acesso à playlist da Maíra Cardi, que tem playlist gospel da Maíra Cardi com o Arthur, com músicas maravilhosas como Vem Sobre Mim, de Fernanda Brum, Dá-me Filhos, também, de Fernanda Brum, Não É Tempo Para Parar, de Shirley Carvalhais, De Joelhos, de Shirley Carvalhais também, e Lá Vem o Varão, de Sofia Cardoso. Essa é a playlist em primeira mão de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, a playlist de sexo evangélico. Vamos ver aqui o que aconteceu. Para quem não sabe, Maíra Cardi, que participou do BBB 9, estava na Casa de Vidro, que vai ter novamente agora nessa edição, porque flopou. Está uma droga, está muito ruim, então eles vão pôr a Casa de Vidro na próxima sexta-feira. Maíra Cardi, que é empresária do emagrecimento, segundo ela escreve no perfil dela no Instagram. Ela é esposa do Arthur Aguiar, ex-rebelde, um sujeito sem sal, sem carisma, sem talento, sem nada, que está lá dentro. E quando o Arthur Aguiar comeu pão, comeu massa, comeu, ela ficou pé da vida, ela ficou irada, gravou vídeo, reclamando. Só que aí, ela voltou aos holofotes. Essa mulher é muito boa, Helder, de verdade, de aparecer, de chamar atenção. Tanto que o Arthur Aguiar, nas prévias, ele está no paredão, nessa semana, junto com o Douglas e junto com a Nayara. Ele vai ficar, mesmo sendo esse cara anódino, esse cara, zero. Maíra Cardi revela fazer... Ponto. O Douglas, é. O Douglas... Está bem empatado com a Nayara. Sim, está bem empatado. Eu queria que saísse o Arthur, mas tudo bem. Maíra Cardi revela fazer sexo com o Arthur Aguiar ao som de louvores. Essa é a maneira que ele escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito. E tem o vídeo. eu descobri o vídeo. Me mandaram. Tem um vídeo deles ouvindo louvor? Eu acho que é perigoso a Maíra Cardi fazer esse tipo de pergunta retórica. Se Deus não pode entrar, quem pode? O Arthur Aguiar pode dizer pelo menos 16 nomes de pessoas que podem entrar. Pelo menos 16. E dá para entender por que ele vai procurar outras pessoas para transar. Pô, transar com louvor, transar com louvor faz o sujeito ter função erétil com 25 anos, que nem o Arthur Aguiar. Então ele vai atrás de outras famosas porque deve fazer com o Ludmilla tocando Anitta, o próprio Diogo Nogueira. Está certo o Arthur Aguiar. Agora, essa história aí, essa história também mostra uma outra face do crentismo, que é o crente freestyle. o crente freestyle não praticante é uma realidade no Brasil. Nós pensamos em crente, sempre imaginamos aquela senhorinha com a Sayona Jeans embaixo da canela, o tiozinho com o terno de tergal no culto de domingo. Mas não, você tem um crente freestyle não praticante jovem, igual Maíra Cardi, Simone, Simária, Neymar, um monte de jogador de futebol, que é o seguinte, é crente para a sociedade, sabe? Crente para a sociedade, mas bebe, bebe, trai a mulher, curte sair nos rolês louco, doses seguras. Esse é o crente não praticante freestyle, que ia estar seguindo o mesmo caminho do católico não praticante freestyle. O católico, chegou um momento ali, no catolicismo brasileiro, que o cara só ia para a igreja para batizar para o casamento. Depois ele não ia nunca mais, nunca mais, para se confessar de vez em quando. O evangélico tem uma parcela de evangélico que é assim também. Quando eu estou, obviamente, na cama com o meu marido, eu tenho a playlist de louvor, de sexo, sim, e Deus está presente o tempo inteiro, porque se não tiver Deus, está quem? Deus o livre, que eu estou dentro do meu quarto com o meu marido, fazendo amor, inclusive gerando vida, que foi a maneira que Deus escolheu de gerar vida, foi essa. Se Deus não está presente na hora que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito. O Arthur Aguiar pode te dizer, 16 nomes. Aquela família Pôncio também, que todo mundo é evangélico, mas tiveram que fazer um organograma para explicar como foram as traições dentro da família, né? Então, é normal já isso daí. Já virou a regra. E aí o PT me vai e me cria uma rádio de louvor também no site do partido. Porra, PT! Aí vocês vão atrair a Mayra Card, a Simone Simária para votar no Lula. Não precisa. Nayara Zé Viva. Você tem voto para se eleger. É! Você tem o voto da Mayra Card, você quer Simone Simária mesmo? Ai, não pode desprezar. Bicho, vai ter evangélico consciente que não vai votar no Bolsonaro. Mas, peraí, criar rádio de louvor, louvor é chato, bicho. Louvor é chato, adoração. Aquelas músicas da Hillsong virou até piada no YouTube. Depois você puxa aí, porque as músicas da Hillsong tem uma introdução de baixo que é só assim, mano, cara, tocando baixo. Aí os caras fazem uns videozinhos, tipo, dormindo, tá ligado? É só numa nota só. O negócio fica só numa notinha. Aí os caras fazem umas piadas, né? O baixista de banda da Hillsong chega a dormir durante a música porque só toca uma nota o tempo inteiro. Porra, a música evangélica é chato, principalmente a brasileira e essas músicas branca evangélicas dos Estados Unidos. Tem uma tradição de música gospel dos Estados Unidos que é outra história. Mas esses louvores, música de adoração, sai fora, né, cara? É uma chatice só. Pode até ser evangélico, mas vai ouvir outra coisa, bicho. Imagina, pô, você tá lá com a tua mulher ouvindo Aline Barros, ouvindo Matos Nascimento, Eixila. Isso aí, mano, horrível. Raquel Malafaia, Deus me livre, bicho. Mesmo se eu fosse evangélico, eu jamais ouviria um negócio desse. Sabe o que eu ouviria? Erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei. Ergue, ergue. Não ergue. Nem o padre Marcelo me salva. Nem o padre Marcelo me salva mais dessa. Tá aqui, pra quem não conhece, quiser conhecer, por favor, não conheçam. Maíra Cardi, empresária do emagrecimento. O que é um empresário do emagrecimento? O peso emocional modela seu corpo. Tim Maíra Cardi. Empresária do emagrecimento. Empresário. Eu queria dizer, eu queria mostrar porque teve gente que duvidou. Não, ela não escreveu isso na bio. Escreveu sim.